Bom pessoal, se tem uma coisa que me impressiona, é a eficácia da palavra de Deus. Eu quero que você preste atenção nesta história verídica que aconteceu com parentes de pessoas próximas a mim. Olha só, tinha uma senhorinha e uma vizinha. Essa senhora, ela mancava da perna devido todo o seu trabalho no arado, no campo, no manguezal, trabalho na roça, trabalho árduo. E essa senhora então acabou adquirindo problemas de joelho. Ela começou a mancar de uma perna. E toda vez que ela passava por uma determinada rua, tinha uma vizinha jovem, bonita, que mangava dela. Mangar é ficar zoando, ficar caçoando, que ria, que a imitava, que fazia de tudo para constranger aquela senhora pelo problema em sua perna. Até que um dia, aquela senhora, chorando muito, disse assim, olha, eu manco da perna por causa do trabalho que eu tive durante toda a minha vida. Eu trabalhei inclusive no canavial, então eu sofri demais. E hoje eu tenho problemas de joelho, por isso eu ando desse jeito. Mas ela não se cansava e continuava. Mas a vizinha nunca amaldiçoou, a vizinha nunca foi atrás de uma satisfação pessoal, nunca tentou resolver os problemas pelas próprias mãos, nunca tentou exercer nenhum tipo de vingança. Porque como diz a palavra, a vingança vem do Senhor. Se essa vizinha em algum momento tentasse fazer algo para defender a sua honra com suas próprias mãos, Se essa senhora, perdão, provavelmente nós não estaríamos contando essa história neste vídeo. Pois bem, os dias passaram, as zombarias continuaram, até que um dia, essa jovem vizinha, a que zombava da senhora, pegou o ônibus. Ela vindo para casa, usava uma calça, essas calças que tem alguns detalhes de botões, aqui e ali, e tinha um botão na altura do joelho. Ela estava em pé no ônibus. O ônibus deu uma leve freada, mas o suficiente para que essa vizinha pudesse bater com o joelho em algum local dentro do ônibus. Pronto, uma leve pancadinha, de nada, só encostou. Ela sentiu uma coceirinha, quando chegou em casa, viu que não tinha furado, não tinha nada, nada. Mas com o passar dos dias, ela sentiu o incômodo no joelho, fortes dores. E quando ela foi ver, ela viu que por dentro do joelho, deu, infeccionou, deu uma pancada, deu água no joelho, infeccionou, deu pus. E quando, antes que ela se desse conta, ou ela amputava a perna, um palmo acima do joelho, ou ela perderia a sua vida. E foi isso que ela fez. Ela amputou a perna, um palmo acima do joelho, para não perder a sua vida. E imediatamente, veio a lembrança de tudo que ela fez com aquela senhora. Ela foi, assim que se recuperou, muito triste, procurou, bateu a porta da casa daquela senhora. E pediu perdão com os olhos cheios de lágrimas. Disse, eu estou passando por isso, porque eu zombava da senhora. Eu estou passando por isso, porque eu estou sendo castigada por Deus. Muito embora, ela usou essa expressão, mas não é bem assim, né? Não é castigo, ela mesmo plantou isso. Agora, é interessante, não é mesmo? Essa história é uma história real, o que aconteceu não é conto, não é lenda. Eu conheço cada personagem dessa história. Eu não estou revelando os nomes aqui, porque certamente as pessoas ficariam constrangidas a terem seus nomes revelados aqui. Mas algo que aconteceu com essa vizinha, que zombava dessa senhora, é que ela mudou completamente. Ela se tornou outra pessoa. Uma pessoa mais doce, uma pessoa mais compreensiva, uma pessoa mais educada, uma pessoa mais disposta a fazer o bem. Por quê? Porque teve que aprender pela dor. Ou você vem pelo amor, ou você vem pela dor. Mas não é no sentido de vir, ficar entre quatro paredes de um templo, não é isso. É vir para aquilo que o Evangelho te convida, que é amar ao próximo. Ou você entende que o Evangelho é amar ao teu próximo, ou você vai pagar um alto preço por isso. E você não precisa, você que de repente está passando por uma situação onde é zombado no trabalho, dentro de casa, até mesmo na igreja. Eu mesmo na igreja, que muitas pessoas entram em contato comigo e ficam assim, admiradas, dizendo, nossa cara, como você é na igreja, as pessoas deveriam gostar de você, você deveria ser pastor, ser isso e aquilo. E muito pelo contrário, todas as portas da igreja para mim foram fechadas. Todas. E não importava o quanto eu me esforçasse. Todas as portas eram fechadas. Por quê? Eu não sei. Só que, o que eu poderia fazer? Zombar, criticar. Quantas vezes zombaram de mim, pregando, zombaram de mim, louvando, zombaram de mim, dando uma palavra? Zombaram dos meus projetos, zombaram dos meus sonhos. E hoje, graças a Deus, eu consigo ter um alcance muito maior, que poderia alcançar com as minhas mensagens dentro das quatro paredes da igreja. Então, o mesmo é no trabalho. O mesmo, eu poderia contar diversas experiências aqui, tanto na igreja, quanto no trabalho, quanto na rua. Mas eu quero que você se concentre nessa história, dessa senhora que foi humilhada, mas foi exaltada a seu tempo. Porque os humilhados são exaltados. E hoje, graças a Deus, e aí, graças a Deus, a gente vai ter um alcance muito maior. E aí, graças a Deus,